Todo Lado Uma sede de viver Uma esperança de encontrar Um doce e terno olhar capaz de amar E de me fazer sonhar E eu julguei que a sonhar anda teu Que os sentimentos que dizias sentir Eram verdade enfim Certeza em mim Com grande amor por ti Eu dava tudo pra ter aqui Mas eu bem sei que o tempo não vai voltar E tudo o que vivi Amei e sofri Será sempre um olhar Os momentos de paixão No calor de um beijo teu Vivem agora na memória e são O meu mais amargo céu Por entre recordações Passa o tempo a procurar Um doce e terno olhar capaz de amar E de me fazer sonhar E eu julguei que a sonhar e eu julguei que a sonhar era teu E eu julguei que a sonhar 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 é teu E eu julguei que a sonhar é teu E a sonhar é teu E eu julguei que a sonhar és teu Não sei London Porque a sonhar é que a sonhar é tua E eu terno combate Ele me忡em que o tempo não vai voltar Viva em agora na memória e são O meu mais amargo céu E eu julguei que este olhar era teu Que os sentimentos que desejas sentir Eram verdade, enfim Certeza em mim Foi um grande amor por ti Eu dava tudo pra me ter aqui Mas seu bem sai que o tempo não vai voltar E tudo o que eu vivi, a mais sofrer Será sempre um olhar Será sempre um olhar O que eu vivi, a mais sofrer É um grande amor por ti É um grande amor por ti É um grande amor por ti Obrigado.